Oi meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma aula de literatura. Vocês estavam com saudade das histórias? Ai gente, eu adoro essas histórias. Hoje então vamos fazer a apresentação da capa do nosso livro que eu até já mostrei na aula anterior mas já tem uns dias então a gente vai relembrar porque eu vou fazer aquele ritual que a gente sempre faz em todos os inícios de livros. Sempre como a gente começa a trabalhar com livro novo eu faço essa proposta para vocês que chama-se Julgando o Livro pela Capa. A gente vai jogar o livro pela capa e imaginar sobre o que esse livro fala apenas observando alguns elementos de sua capa. Então nós vamos fazer isso hoje só que antes vamos para uma contação de histórias e aí eu retorno para a gente começar a falar sobre o nosso livro O Gato Félix. Oi meus amores, hoje eu vou contar para vocês a história do rei Vesgo. Na frente do palácio de um certo rei do oriente havia um morro que lhe estragava o prazer. Esse rei apesar de ser Vesgo tinha uma enorme vontade de dominar a paisagem. Ele tinha tanta vontade que não pôde desistir e aí em um belo dia secretamente ele decidiu arrasar o morro. Tratava-se porém de um morro sagrado. Era o morro da democracia defendido pelas leis básicas do rei. Nem essas leis e nem o povo iriam concordar com a demolição do morro porque era esse justamente o obstáculo que limitava o poder do rei. Sem o morro o rei dominaria ditatorialmente a paisagem o que todos consideravam um grande mal. Mas aquele rei que além de Vesgo também era malandro espremeu os miolos até que teve uma ideia. Piscou e chamou os cavoqueiros e lhes disse Tirem um pouco de terra ali daquele morro onde há um cragoatá espinhento. E se o povo protestar contra a minha mexida no morro direi que foi apenas para destruir o cragoatá espinhento. E que se tirei um pouco de terra foi para que não ficasse nenhuma raiz ou semente. Os cavoqueiros arrancaram os pés de cragoatá e também levaram várias carroças de terra do mundo. O povo não protestou. Era tão pouco apenas alguns ranzinzas reclamaram. Enquanto os apaziguadores responderam Ah, foi muito pequena a quantidade de terra retirada. Não fará falta alguma. Vendo que não houve protesto, o rei logo deu nova ordem aos cavoqueiros para que arrancassem qualquer outro pés de qualquer coisa. Desde que sempre com muita terra. Continuando o povo a não protestar. O rei prosseguiu com aquela política de extinção de plantas daninhas. E ia arrancando sempre com o pé. Até que um dia... O que é do morro? Já não havia morro nenhum no reino. Desaparecera o morro da democracia. O rei pode agora estender seu olho vesgo por todo o país e governá-lo despoticamente como ele queria. Já o povo não fazia causa das terrinhas que ele ia tirando. E o governo do rei não durou 15 anos como deveria. Mas sim, prolongou-se por 30 e poucos anos. E assim contam as crônicas históricas. Essa história aconteceu no Oriente. Mas nada impede que aconteça aqui também. Pois nós também temos o nosso morrinho da democracia. E nele também há as plantas más, que costumam nascer nesses tais morros. Precisamos, pois, nos mantermos sempre vigilantes. Para que os nossos reis vesgos não as arranquem com terra. Ao contrário, o nosso morro logo se acabará. Esse texto foi escrito por Monteiro Lobato em 1947. Espero que tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau. E aí, vocês gostaram da história? Agora vamos falar sobre o nosso livro O Gato Félix. Eu tenho aqui a capa dele. Vou até expandir aqui, só para vocês visualizarem melhor. Vejam que capa interessante, bem colorida. Com o nome do autor, que é Monteiro Lobato. O título, O Gato Félix. E aí a imagem de um gato lambendo suas patinhas. Olhem aí a expressão desse gatinho. E do outro lado do livro, nós temos uma capa toda verde. E temos aí também um texto. Esse livro faz parte de uma coletânea chamada Coleção Reinações de Narizinho. Vamos fazer a leitura? Narizinho está encantada com a visita do Gato Félix ao sítio. Curiosa, a menina pede ao gato que conte tudo sobre a vida dele. À noite, tia Anastácia acende o lampião e chama todos para ouvirem as aventuras felinas. Emília e Visconde ficam desconfiados das façanhas relatadas pelo visitante. No dia seguinte, é a vez de Emília contar uma história. E depois, chega a vez de Visconde. Entre uma história e outra, algo misterioso acontece no galinheiro do sítio. Monteiro Lobato publicou A Menina do Narizinho Arrebitado, seu primeiro livro para crianças, em 1920. E depois, em 1931, ele reuniu Novas Aventuras e publicou como As Reinações de Narizinho. Esta coleção, Reinação de Narizinho, apresenta os 11 episódios dessa história em 11 livros avulsos que podem ser lidos na ordem que o leitor quiser. Então, como nós sabemos, esse livro aqui faz parte de uma coletânea. Porém, não é uma coletânea sequencial. A gente não precisa ler o anterior para poder ler o próximo, né? Então, o Gato Félix faz parte, só que não tem uma ordem cronológica dos fatos. Mas nós já sabemos que esse livro participa do universo maravilhoso do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários quem é que conhece as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, gente, eu amo tanto Monteiro Lobato porque faz parte da minha infância. Quando eu era criança, eu acompanhava uma série com esse mesmo nome, o Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV. E eu assistia todos os dias, sem falta. E por esse motivo, eu achei esse livro maravilhoso. E eu espero também que vocês gostem. E aí, com base nessa análise da capa do livro, com essas primeiras impressões, eu quero que vocês façam agora a proposta de atividade, que é falar um pouquinho sobre as suas impressões sobre esse livro por meio da análise da capa. Portanto, você, nesta aula, pode sim julgar o livro pela capa e escrever um pouquinho sobre as suas impressões. A nossa aula termina por aqui. Porém, na próxima, a gente já vai falar mais sobre esse livro, fazer a leitura dele, porque eu amo ler com vocês. Então, meus amores, muitos beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!